anônima. E olha, para encerrar, eu quero dar duas notícias muito boas, muito boas, considero-as muito boas. A primeira, você vai ver a foto, porque aqui a gente traz a informação com a foto. O Vasco conseguiu a regularização da sua situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a Caixa Econômica Federal. O Vasco está em situação regular perante o Fundo de Garantia, você está vendo aí o documento. Todos os funcionários do Vasco estão com o fundo em dia. Isso é o caso da segurança jurídica, porque várias ações são perpetradas de atraso de Fundo de Garantia. O Vasco hoje tem garantias, está tudo ok e dá tranquilidade ao clube, porque em tabela vem as certidões negativas de débito. Fase final para receber e aí o Vasco vai poder fazer o recolhimento de verbas que estão presas por conta do Vasco não ter as CN10. E também captação por lei de incentivo, que é algo que você consegue se você tem a sua situação fiscal em dia. E o Vasco hoje está com a sua situação fiscal em dia. Importante o torcedor entender que quando às vezes se fala que os 70 milhões não serão gastos com futebol, claro, todos nós queremos. Eu mesmo digo 10%, 5%, gasta alguma coisa, traz um jogador bom. Mas os 70 milhões estão sendo empregados e mostra-se isso com essa informação de forma correta. O Vasco está entrando nos trilhos, está deixando de ser um 7-1 como vem sendo há muitos anos. Sabe há quanto tempo o Vasco não tem essas certidões? Há 5 anos que o Vasco não tem. Teve de forma pueril. Há 5 anos que o Vasco vive na ilegalidade. E quero uma outra notícia muito melhor. O departamento financeiro do Vasco não quis me confirmar, mas quem me passou, eu vou confiar plenamente. O Vasco já mandou fechar a folha. No quinto dia útil do mês de abril, todos os funcionários serão pagos. O Vasco estará em dia. Olha, eu fico até emocionado de falar isso. No quinto dia útil de abril, os funcionários do Vasco vão receber em dia. É bonito, cara. É legal. É duro dizer isso. A gente dar uma notícia dessa e ficar emocionado com isso. Mas é porque a gente quer ver um Vasco melhor, quer ver as pessoas felizes. E quando eu recebi essa informação hoje, eu fiquei muito feliz. Ganhou o meu dia. Porque a gente vê tanto funcionário passando dificuldade, tantas pessoas passando dificuldade. Três anos de canal e são tantas mensagens de pessoas perdendo casa, não tendo como trabalhar, não tendo como comer e saber que o Vasco está em dia e que vai pagar os seus funcionários, que a folha já está fechada para o quinto dia útil do mês de abril. Que dias bons venham. Porque quando a gente tem que bater, a gente bate. Mas quando a gente tem que aplaudir, a gente tem que aplaudir. E aqueles que acham que é passar pano, um abraço para vocês. A gente está afim de dar notícia. E quando é boa, a gente tem que falar que é boa.